Olá, vamos nós com a tirinha da história desta quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Eu sou Ailton Ferreira. Em 1869, foram suspensas as negociações do tipo pregão para a compra de pessoas escravizadas. Até aquela data, 15 de setembro de 1869, as pessoas escravizadas eram expostas em locais públicos, em mercados públicos nos centros das cidades, principalmente nas áreas portuárias, para a exposição e a possível escolha dos seus eventuais compradores. A partir desta data também, foi proibida, embora não obedecida, mas oficialmente proibida, a separação das famílias, pais, mães, filhos e filhas escravizados que eram separados. Hoje é o dia da democracia, e aqui falamos da democracia enquanto valor universal. Algumas pessoas no Brasil de hoje criticam a democracia, e isto é possível. Mas as pessoas que pedem a ditadura não sabem ou não lembram que na ditadura não é possível criticá-la. Portanto, nós defendemos a democracia como direito universal, como valor universal. Nesta data, em 1933, nascia o psicanalista, professor e escritor Rubens Alves, que trouxe uma contribuição importante, principalmente do ponto de vista da holística, para o campo da educação. O dia 15 de setembro é o dia do cliente, da cliente. E aqui nós falamos do mercado de uma forma mais abrangente. Pensamos também na clientela formada pelas pessoas que dependem e precisam dos serviços públicos. Para essas pessoas é prioritário que o serviço público seja prestado com excelência, independente da cor, independente da raça, origem étnica, opção sexual ou religião. Até porque os serviços públicos são financiados principalmente pelos usuários e usuárias. Portanto, no dia dedicado à clientela, nós aqui da Tirinha fazemos esse registro. que o serviço público, principalmente, educação, saúde, segurança pública, transporte, mobilidade, sejam ofertados e que nos espaços públicos as pessoas sejam esperadas e não toleradas. A Tirinha volta amanhã. Por enquanto, aguardamos vocês no nosso canal do YouTube e no Facebook. Um abraço.